Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje de trazer para vocês uma notícia muito top, tá? Se você tem conta no Mercado Pago, fique bastante atento nesse vídeo porque você pode ser surpreendido nos próximos dias com uma notícia muito legal, tá? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas, tá? Então, vem comigo. Bom pessoal, e nesse início de setembro de 2023, o Mercado Pago parece que começou a liberar a opção financiamento de veículos, galera. É isso mesmo. Então, fique bastante atento aí no aplicativo do Mercado Pago que nos próximos dias você pode ser surpreendido com esta notificação, ok? E a mensagem é a seguinte, tá aí na tela. Financiamento do seu veículo. Crédito aprovado para financiar seu próximo carro. Já disponível sem precisar esperar a aprovação. Então, ele já tá aí pré-aprovado, né? Não precisa esperar a aprovação. E aqui do outro lado ele informa o seguinte. Financie até 80% do valor do seu veículo. Prático e sem burocracia. Escolha o carro no Mercado Livre e financie com o Mercado Crédito. Então, basicamente, você vai escolher esse carro dentro da plataforma do Mercado Livre e fazer o procedimento aí de financiamento através do Mercado Crédito. Então, galera, vale destacar para vocês que você precisa escolher esse carro dentro do próprio aplicativo do Mercado Livre e fazer o financiamento direto com o Mercado Crédito, ok? Sua linha de crédito. Você precisa experimentar nossa nova receita. Você tem disponível até 50 mil reais, né? Nesse caso aqui, essa pessoa tem 50 mil disponível para estar financiando um carro dentro do app Mercado Livre. Bacana, né, galera? Se você curtiu essa informação, então já deixa aqui abaixo seu like e me conta se você tem ou conhece alguém que já recebeu essa opção financiamento de veículo, tá? Aí você deve pensar, ah, Silveira, mas essa opção é antiga. Então, galera, eu particularmente ainda não vi, né, essa opção e confesso para vocês que agora tem várias pessoas comentando a respeito aí, né, dessa novidade. Então, se você já tem essa linha de crédito disponível, comenta aqui abaixo qual foi o valor liberado para você. Você conhece alguém que também já tem essa linha disponível? Deixa aqui abaixo, tá? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.